Parece que os eleitores do PSL estão revoltadíssimos com o partido e a coisa está esquentando no Twitter. E como eu sei disso? Porque eu também tenho no Twitter agora. Já me segue no Twitter? Arroba Profileo Oficial. Vai estar aqui nos comentários. Vocês tanto me pediram agora, eu estou no Twitter. Nessa rede social que sempre tem muita discussão, sempre tem embaixaria, um grande ando de embaixaria é o Twitter. Então, agora eu consigo acompanhar as hashtags, os assuntos que estão em alta. E um desses assuntos que está em alta é a hashtag PSL Traidor. E por que isso está acontecendo? Porque os eleitores do PSL, Bolsonaro, como vocês queiram chamar, eles estão revoltados com a atuação do partido com relação à reforma da Previdência. E olha só essa reportagem que interessante da Jovem Pan, que resume bem essa situação. Vou ler para vocês. O deputado federal Alexandre Frota, olha só Alexandre Frota, criticou os criadores das hashtags, são duas hashtags, PSL Traidor e Reforma Meia Boca Não, que estão desde o início dessa sexta-feira entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro. A tag está sendo utilizada pela população, principalmente eleitores do PSL, que ficaram desapontados com a posição do partido sobre as regras de aposentadorias para policiais. Isso foi uma regra mais branda para os policiais. E aí, óbvio, os eleitores do PSL ficaram bravos, porque de algum modo eles acreditaram que não teria privilégio para todos, né? As pessoas acreditam em cada coisa. Mas vamos lá. Na quinta-feira, dia 11, durante a votação dos destaques da reforma da Previdência da Câmara, o PSL votou a favor da alteração do texto para policiais, deixando as regras mais amenas para eles. Na internet, a população se diz chateada, uma vez que acreditam que a categoria foi privilegiada e não estão fazendo sacrifícios como todos os outros. Parabéns, né? Vocês que acreditavam que todos seriam incluídos nessa reforma da Previdência, que não haveria mais, perdão, haveria, não estou falando igual o Sérgio Muro, que não haveria benefícios e privilégios para todas as pessoas, você foi um grande cisco de um iludido. E, bom, pelo menos você está reclamando com os seus parlamentares que vocês votaram, né? Já que vocês do PSL. Frota rebateu a postura dos internautas, dizendo que era covardia falar algo sem saber o que está se passando dentro do plenário. Durante sessões de debates que acontecem neste momento, ele também enfatizou o fato de que o destaque não foi aprovado apenas pelo PSL, mas também por outros partidos como Podemos, DEM e PRB. Mas esses são eleitores seus, Frota. Eles não vão reclamar com os deputados parlamentares dos outros partidos. Se eu votei em você, eu tenho o meu direito de reclamar com você? Aí eu acho que é interessante. Abre aspas para o Alexandre Frota. É importante que fique claro que o PSL acompanhou a decisão do grupo econômico do nosso ministro, Paulo Guedes, que foi construída com outros partidos, como Podemos, DEM e PRB. Não foi uma decisão tomada aleatoriamente. Foi pensada, calculada e fechada por diversos partidos que o PSL apoiou. Então, quando eu vejo esse tipo de ataque crítico aos deputados que estão lutando por um futuro do Brasil, por um futuro melhor, não para esses eleitores que acham que vai ficar pior, né? Pelas classes, as críticas de quem não está aqui vivendo o que nós estamos vivendo, eu chamo essas pessoas de covardes. Aí ele vai além. Olha só o que ele fala. Elas precisavam estar aqui vivendo o que... Nossa, ele escreve muito... Não sei se foi ele que escreveu ou foi a Jovem Pan, mas tem alguns erros de português aqui. Vivendo o que situação, oposição e moderadores estão vivendo para entender o que é o andar da carruagem. Continuou, foi uma falha minha, né? O que situação, oposição... Tá, foi uma falha minha. Peço desculpas ao Frota. Continuou. Ele afirmou. Ainda que é a favor de benefícios para todas as categorias. Mas que em determinados momentos temos alguém... Temos alguém e vai sair perdendo. Em determinados momentos temos alguém e vai sair perdendo. Nossa, é difícil. É difícil. Tá? É difícil. É complicado. Em seguida, a frota convidou os bolsonaristas desiludidos para se manifestarem. Se esses bolsonaristas estão em frenesia e nervosos, eles não deveriam estar aqui das redes. Cara, é possível. Estar aqui nas redes. Deveriam estar na rampa do palácio. Finalizou. Ou seja, os deputados do PSL estão revoltados. A própria Joyce chamou seus eleitores de anta. Eles estão muito revoltados. Ou seja, eles falaram que os benefícios, os privilégios teriam acabado. Mas agora os seus eleitores ficaram decepcionados. Vai fazer o quê? Vocês votam, os eleitores ficam decepcionados. Essa é a democracia. Parece que eles não entendem muito bem como funciona a democracia. Mas a democracia funciona dessa forma. Vocês foram eleitos por essas pessoas. Se vocês não fazem aquilo que essas pessoas esperam que vocês façam, elas vão se revoltar. Fazer o quê? E essa hashtag está em alta. Vamos entrar aqui no meu Twitter. Se você já entrou, é Profileo Oficial. Vamos ver se essa hashtag ainda está em alta aqui no Twitter. Não. Está em terceiro. Porque agora está tendo o jogo do Federer com o Rafael Nadal em Wimbledon. Mas estamos aqui. PSL Partido Traidor. Vamos ver. Vamos ver algumas coisas que estão rolando aqui nessa hashtag. Na Câmara. O André falou. O deputado federal mais votado da história do país é Eduardo Bolsonaro. Vai ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos por indicação do pai. E vai ganhar uma aposentadoria astronômica por ser policial federal. E vocês achavam que eles queriam combater privilégios. Então é o que está rolando aqui. O pessoal está comentando. Tem aqui o tweet da Joyce. Eu não estou conseguindo encontrar esse tweet. Mas ela chamou um de seus eleitores de antes. Esse é o PSL fazendo aí a sua briga nas redes sociais que tanto os apoiaram. Mas essa é a situação no momento. O PSL também está sendo chamado de traidor. Olha só. Foi uma enorme tra... No fim das contas a Tabata Amaral foi traidora. Traiu as suas origens. Traiu os seus eleitores. Agora o próprio PSL traiu os seus eleitores. Traiu a sua... Também traiu. Enfim. O que nós podemos concluir é que essa reforma da Previdência. No fundo, no fundo, ela foi uma traição para todos nós brasileiros.